Muita gente aproveitou o horário extra de funcionamento do comércio para pesquisar preços e realizar a compra do presente de fim de ano. Quem pesquisar bastante pode encontrar sempre a melhor oferta. É bom, né? Porque a gente não... que trabalha durante a semana e quando tem essas horas aí é bom vir fazer uma comprinha. Sempre bom. Pois é, pra aproveitar, né? A folguinha que a gente tem, tem que aproveitar pra fazer as comprinhas que o tempo é corrido, senão as coisas acabam. As lojas do Centro Comercial de Caxias recebem um grande fluxo de clientes nesse período de fim de ano. Essa multidão de consumidores deixa os lojistas muito mais animados com as oportunidades de negócios. Sem dúvida nenhuma, e o nosso estoque foi enriquecido de mercadorias justamente pra dessa oportunidade, pra presentear e ser presenteado. E quem comemora a mesma temporada de bons negócios são os vendedores, sempre de olho na comissão, que vai dar um bom incremento no salário. Eu tô muito empolgado porque a gente aumenta a nossa venda, a gente faz o cliente sempre mais feliz. Você trabalha mais, mas afinal de tudo vale a pena, né? Vale a pena, porque a gente vê que aquele cliente que deixa tudo pela última hora, ele vai ter a chance de comprar aquele presente ideal. No sábado e domingo, as lojas funcionaram até às 20 horas. Na segunda e terça-feira, até às 22 horas.